E esse novo a quem quer aprender a amar Então, nesse primeiro slide aí, como vocês podem observar, está aí no manual de vocês sobre informações categóricas e numéricas. E existe aí um diálogo entre alguns alunos, que são nossos coleguinhas, que nós já estamos habituados aí, a Emília, o Massaru e a Anitta, conversando com a professora Elane, tá certo? Então, há um diálogo, onde a Emília, ela diz assim Professora, este fim de semana, Anitta, Marina, Otávio e eu fomos com nossas famílias a um parque aquático E a professora refala Que legal, Emília, vocês aproveitaram bem o calor que fez esse fim de semana? Será que também faria calor no próximo? Aí, então, tem a primeira questão já aí embaixo do manual, falando assim Como a professora Elane e seus alunos podem verificar qual será a temperatura no próximo final de semana? Então, o Massaru, ele fala assim Podemos pesquisar a previsão do tempo para o próximo fim de semana, professora? Aí, a Anitta, ela fala A informação que vamos pesquisar Nesse caso, não é categórica, correto? Então, ela fala Não é categórica, correto? Ela faz uma pergunta para a professora E aí, eles vão pesquisar a temperatura Será que é uma informação categórica? O que é que vocês acham? Vamos ver no próximo slide Você concorda com a Anitta? Por que a informação que a turma vai pesquisar não é categórica? Realmente, a Anitta acertou Não é categórica Mas por que será que não é categórica? Nesse caso, a informação pesquisada é numérica Como disse a professora Elane Olha aí o Lembre-se Quando em uma pesquisa A informação coletada pode ser agrupada em grupos, categorias Ela é chamada de categórica Tá certo? Então, se eu quero saber Por exemplo, uma pesquisa Ah, se tá bom, se tá ruim, se foi excelente Ela é categórica e não numérica Tá? Numérica é apenas quando lidamos com números Vamos ver? Olha aí, ó Você percebeu Na pesquisa sobre temperatura A informação coletada apresentada É na forma de número Então, quando em uma pesquisa A informação coletada é apresentada na forma de número É chamada de numérica Tá, gente? É chamada de numérica Sempre que estiver em forma de número Ela é numérica e não categórica Tá? Olha só aí Tem uma atividade 3 aí Que tá no manual de vocês Então, eu peguei aqui Vamos verificar a sua compreensão Ao chegar na sala de informática A turma analisou algumas informações Encontradas na pesquisa Para classificá-la em categórica ou numérica Veja a informação que cada aluno encontrou E classifique a você também Será que agora vocês entenderam o que é categórico e numérico? Olha aqui A Emília, ela falou assim Nesta pesquisa foi coletada a idade dos entrevistados Então, a idade de uma pessoa Ela é uma informação numérica ou categórica? A idade Quando eu estou falando de idade Eu estou lidando com números ou categorias Então, aí A próxima é a Marina A Marina disse assim Nesta pesquisa Fui coletar a satisfação dos clientes Como atendimento Satisfação Tipo Bom Ruim Excelente Isso aí é uma satisfação do cliente No caso É um atendimento É uma informação Que tipo de informação é essa? Satisfação Numérica ou categórica? E aí o outro coleguinha O Otávio Ele disse Nesta pesquisa Foi coletada a temperatura Olha só Igual logo no começo da unidade Falou-se de temperatura A temperatura de uma cidade É uma informação numérica ou categórica? Será que vocês entenderam bem isso? Vamos ver no próximo slide a resposta Para ver se vocês acertaram Então, vamos lá Olha só Então, a idade de uma pessoa É uma informação numérica Tá? Porque tem a ver com números A idade é números, né? A satisfação Se é bom Excelente É Ou ruim Ela é categórica Certo? E a temperatura Como já foi dito Ela é numérica Tá certo, gente? Então, continuando o nosso estudo Agora entramos na parte de gráficos pictóricos Tá certo? A professora Elaine Ela propôs uma nova atividade aos alunos Analisar como ficou o tempo durante 15 dias E classificá-lo em frio, quente, chuvoso e nublado Crianças Vamos classificar o tempo de cada dia observado E colocar a imagem correspondente no gráfico Então, nesse caso, vai usar ícones Né? Elas fizeram várias imagenzinhas correspondente a como estava o dia E vai colocar no gráfico Então, vejam como ficou o gráfico da turma após 15 dias A quantidade de dias frios, quente, chuvoso e nublado Então, para o dia frio, ela usou ícones como nuvens Branquinhas aí Para o dia quente, ela usou Os ícones foram os sols, né? Os sóizinhos pequenininhos, né? Então, ela usou o sol, vários sols E aí, o dia chuvoso Ela usou umas nuvens É... Como é que eu posso falar? Bem escurinha E para o dia nublado Ela usou aí umas nuvens com o sol O sol aí do lado das nuvens Certo? Então, ficou frio as nuvens Quente o sol É... Chuvoso Ficou aquela nuvem escura E para o nublado ficou a nuvem com o solzinho do lado Então, ela usou esses ícones Para identificar como estava o dia Né? Como é que estava a temperatura A questão da temperatura naquele dia Então, vejam que ela usou ícones Para mostrar isso Tá certo? Então, continuando Olha só Tempo nos últimos 15 dias Frio Quente Chuvoso Nublado Então, gente Essa atividade aí Também está no manual de vocês Tá? Então, a gente está estudando com o nosso próprio manual Tá bom? Então, observe o gráfico da página E faça o que se pede Gente Coloque na tabela A seguir A informação apresentada no gráfico Frio Quantidade de dias frio Aí Se a gente observar no dia frio Quantas nuvenzinhas tem no dia frio A gente vai contar os ícones E vai colocar aí Quente A gente vai contar os ícones do dia quente E vai colocar aí Que é o sol Chuvoso Vai contar os ícones do dia chuvoso E vai colocar aí também Que é a nuvem escura E nublado Nós vamos contar os dias de nuvem Com o solzinho aí do lado E vamos colocar aí também E por quantos dias o tempo ficou frio? Aí tem aí um questionário embaixo Mas eu não vou responder todos Só algumas questões Tá certo? Porque vocês tem que pensar também Tá bom? Então vamos ver no próximo slide Então aí voltando Nós vemos aqui no próximo slide Que nós temos aí a quantidade já Frio Quantos dias frio? Quatro Quente? Cinco Chuvoso Apenas dois E nublado Quatro dias também Então vejam só aí A quantidade Que ela observou Por quantos dias o tempo ficou frio? Quatro dias Como a gente já colocou lá Frio Quatro Então tem vários outros questionamentos Que vocês vão ter que responder Com relação a isso Tá bom? Então a tia fez aqui Alguns exemplos aí do livro Mas aí o restante vocês vão fazer Tá certo? Então pensem bem Observem Vamos lá pro próximo Você percebeu? O gráfico ele possui símbolos Ou seja, ícones E não barras Para passar as informações numéricas Gráficos que utilizam símbolos Para representar informações numéricas São chamadas de gráficos pictóricos Ou pictogramas Tá certo? Vamos verificar a sua compreensão Olha só outro gráfico Tá aí com figuras também Com os ícones Dessa vez são frutas Preferência de frutas Votos A quantidade de pessoas envolvidas ali E as frutas que eles abordaram Para perguntar A preferência das pessoas Então aí tem Segunda questão Otávio e seus amigos Resolveram construir gráficos pictóricos Com as frutas De que cada aluno mais gosta Veja como ficou o gráfico E responda as questões Qual é a fruta Que tem a maior preferência Entre os amigos de Otávio? Então aí se a gente observar o gráfico Nós vamos ver No gráfico nós temos Banana Maçã Laranja E uva Aí nesse caso aí Qual foi a fruta Mais votada? Então tá claro aí Que foi Banana Com seis votos Tá bom? E qual é a fruta Que tem a menor preferência Entre os amigos de Otávio? A uva Só tem apenas duas Tá? Olha aí Duas pessoas só Preferiram a uva Então vejam só Então tem mais Atividades com relação a isso Tá? Espero que vocês respondam Tá bom? Então aí Vamos pra hora de exercitar No manual de vocês Vocês vão Da página 70 A 80 Tá certo? Então vejam só Eu abordei aí o conteúdo Mas tem muitos exercícios aí E vocês vão ter que responder Tá? Então da página 70 A 80 E também tem atividade No porta-arquivo Tá certo gente? No sistema de vocês Tem lá Uma atividade sobre Esses dois conteúdos Que nós vemos hoje E nas próximas aulas Vamos ver As revisões Tá bom? Então Beijo Espero que tenham gostado Gostado da aula E saudades de vocês Muita Tá certo? Tchau Tchau gente Olá Ninhos e ninhas Do quarto ano Como é que vocês estão? Estão estudando bem em casa? Olha só Hoje Na aula de hoje Nós iremos ver Um novo assunto Mas dando continuidade Capitulê Aquilo que a gente já iniciou Do capítulo 2 Do nosso livro Certo? Hoje vamos concluir o capítulo 2, a gente iniciou há duas semanas, né? Semana passada vocês tiveram aula com o maestro Bruno e hoje vamos dar a continuidade e concluir o capítulo 2 do nosso livro, tá bom? Então, separem logo o que vocês vão precisar, deixe o caderno aí, o livro, os materiais que vocês vão utilizar. Quem não tem livro, não precisa se preocupar, que eu coloquei as atividades aí, é só parar o vídeo e escrever no caderno, certo? E responder também, tá bom? Boa aula, becitos! Então, vocês meninos e meninas, vamos iniciar nossa aula, para que vocês peguem o livro de vocês, para irem acompanhando, certo? Hoje a gente vai estudar sobre ficha informativa. O que é uma ficha informativa? É um gênero textual que tem função de informar. É um assunto bem simples, bem prático, certo? Uma ficha informativa é uma ficha na qual ela tem a função de nos dar dados sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, se a gente pegar um alimento, uma embalagem de qualquer alimento, nós vamos ter a ficha nutricional dele, não é isso? Então, ali é um tipo de ficha, uma ficha nutricional. Se a gente pegar um eletrônico, um aparelho eletrônico, a gente vai ter a ficha dele, o manual, né? Ali é um tipo de ficha, vai estar nos informando como utilizar aquele aparelho, como ligar, o que fazer, o que não fazer. Então, ficha informativa é um gênero textual, certo? E a função desse gênero é passar para as pessoas informações sobre aquele determinado assunto. No nosso livro, eu quero que vocês abram aí, ele vai nos dar fichas informativas sobre os animais. Os animais que nós estudamos no início desse capítulo, da lexão 2, capítulo 2, certo? Então, ele vai nos dar algumas informações sobre alguns animais. Então, acompanhem aí, ó. Ficha informativa, aí na oitava questão. Então, nós temos uma ficha informativa sobre o pinguim. Aí nós temos aí, nome, pinguim, classe, ave, local, polo sul, característica, plumas blancas e negras, alimentação, peces e crustáceos, curiosidade, usa suas alas como nadadeiras. Ou seja, na ficha informativa, nós temos alguns dados relevantes para a gente saber. Que é o nome, a classe, o local onde a gente pode encontrar aquele animal, a característica daquele animal, alimentação, quais os alimentos que ele come. E algumas curiosidades a respeito daquele animal. Continuando nessa mesma questão, aí nós temos aí, ficha informativa. E temos aí, abaixo, algumas opções que vocês irão completar essa atividade. Então, nós temos aí, reptil, local, nombre, 600, crustáceos, alimentação. Vocês vão pegar essas palavras e completar nessas linhas aí, acima. Vai interpretar, vai ver onde se encaixa cada palavrinha dessa. A continuação, na questão 9, nós temos aí, Então, olha só, primeiro vocês vão ler as informações e escrever o nome dos animais das fichas. Vai ler tudo que está aí, nome, a classe, o local. Vai interpretar, vai fazer uma interpretação e tentar descobrir qual é o animal que está falando aí na ficha. Qual é o animal que se refere à ficha. Depois que vocês descobrirem qual é o animal, vocês vão escrever o nome do animal aí em espanhol. E depois vocês irão desenhar. Quando a gente diz assim, dibúrralos. Dibúrralos vem do verbo diburrar. E diburrar, em espanhol, significa desenhar. Certo? Abaixo também tem outra ficha informativa que vocês vão ler, interpretar, ver a qual animal está se referindo, escrever o nome do animal em espanhol e depois vocês vão desenhar esse animal. Eu quero chamar a atenção de vocês em duas observações nessa questão. Primeiro, né, que vocês vão escrever as informações, qual animal favorito de vocês. Então, vocês vão escrever informações sobre ele, certo? Qual o nome em espanhol, a que classe pertence, qual o local que nós encontramos esse animal. Escrever alguma característica desse animal, de quem ele se alimenta, qual o tipo de alimentação. E alguma curiosidade sobre ele. E quando ele diz assim, ó, Depois, pega, vem do verbo pegar. Pegar, em espanhol, significa colar. Certo? Então, vocês vão colar uma imagem desse animal, que é o animal favorito de vocês. Na questão 11, tem aí Escucha e completa com as palavras do quadro. Nós temos aí exposto os pronombres demonstrativos, que vocês estudaram semana passada com o maestro Bruno. Então, vocês viram esses pronombres, né, os pronombres demonstrativos, são aqueles que usamos para demonstrar algo. E ele está relacionado à distância, né, à distância de quem fala, com quem se fala. E este, estes, esta e estas, nós usamos para perto. Esse, esses, essa e essas, nós usamos para longe. E aquele, aqueles, aquela e aqueles, nós usamos para bem distante, né, talvez até algo que nem consigamos ver. Certo? Então, com base no que vocês estudaram, vocês vão responder essa atividade. Vai ler, aí tem assim, ó. Então, na atividade, aí abaixo, vocês vão ler, interpretar tanto a frase quanto a imagem e escolher o pronombre adequado, o pronome que completa corretamente essas frases. Na questão 12, a última questão, vocês vão fazer o seguinte, ó. Correirre las palabras usando el diccionario, ou seja, todas essas palavrinhas que estão aí estão erradas, certo? A escrita delas estão erradas em espanhol. Vocês vão pesquisar essas palavras, pode ser tanto no dicionário em espanhol, quanto também no tradutor, certo? Na internet. Então, vocês vão ver qual o erro dessas palavras e vai corrigir essas palavras. Vai escrever ela corretamente em espanhol. Lembrando que essas palavras são animais, que a gente já estudou aqui nessa unidade 2, no capítulo 2 do livro, certo? E vocês vão estar aí repassando esse vocabulário dos animais. Muito bem, pessoal, nós terminamos aqui a aula de hoje. Eu quero que vocês respondam, certo? Se vocês não responderam até agora, parem a videoaula, para que vocês possam responder. Quem não tem livro, copia no caderno as perguntas e as respostas, certo? Concluímos aqui o capítulo 2 do nosso livro, certo? E depois aqui dessa imagem, eu vou passar para vocês o gabarito desse capítulo 2, para que vocês possam estar corrigindo, vendo os acertos e os erros, e corrigindo o que vocês não conseguiram acertar, certo? Hasta luego e besitos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!